Aqui vemos na mesma cena o motivo de japonês ser estranho quando se trata de animes, não sem outras coisas. Tenho certeza que o moleque já tava boiando por a mina tá vestindo a capa dele e botar algo no bolso de alguém é algum tipo de fetiche. Eu vou te dar uma parte de cima de uma casa em casa, eu vou te dar um pouco para dentro de uma casa em casa. Não, não é, não é, eu vou te dar um pouco para dentro de uma casa em casa. Eu vou te dar um pouco para dentro de uma casa. Obrigado.